Fala galera, neste vídeo falaremos sobre os eumintos, seres que estão ao nosso redor e requerem atenção. Os eumintos são uma classe de vermes parasita que infectam humanos e podem gerar uma série de doenças. Podem possuir as seguintes formas, cilíndricos, cestoides, vermes chato e trematóidos providos de ventosa, ou seja, existem eumintos com diversas morfologias. Outra característica marcante desses seres é que eles são capazes de se reproduzir dentro ou fora do hospedeiro. São classificados em dois grandes filas, Plat eumintes e Nemat eumintes. Agora vamos ver dois tipos de eumintos bem relevantes para a área médica e que causam doenças que são consideradas negligenciadas pelos governos por apresentarem maior prevalência nas populações mais pobres. Começando pelo Trishuri Trishiura. Este parasita, na fase ativa, possui forma cilíndrica, alongada, fica todo enrolado com cauda que vai afinando e lembra um chicote. A fêmea possui o tamanho maior e formas diferentes do macho. Veja melhor a diferença na imagem. Trishuris Trishiura é monoxênico do homem. Ele é responsável por causar uma doença chamada de tricuriase. É uma doença cosmopolita. Atinge o mundo inteiro, com preferência para lugares de clima quente ou úmido. A infecção acontece pela ingestão da larva, ovo, na fase dita como L1, seu primeiro estágio de larva dentro do ovo. O parasita vai desenvolver maior parte do seu ciclo no intertino, dentro do epitélio do intertino grosso. Lá, a fêmea vai acasalar e liberar os ovos nas fezes, onde poderão infectar outras pessoas. Possuem as seguintes características. Forma oval é bioperculado, duas aberturas nas extremidades. Ele lembra o formato de bola de futebol americano. O próximo parasita que vamos ver é o Ascaris lumbricoides. Esse é o nome científico da famosa lombriga. Ele é monoxênico, responsável por causar a Ascaridíase. A Ascaridíase é a infecção de homínidos mais comum. Ela é cosmopolita. A sintomatologia da doença é variável e está relacionada com a quantidade de verme que parasita o indivíduo. Geralmente, o parasita causa esfoliação e problemas intestinais. Vamos ver as características desse parasita. Ele, na sua forma adulta, apresenta formas longas, cilíndricos e com extremidades afiladas. As fêmeas são maiores e mais grossas. O seu ovo possui membrana interna impermeável, membrana média e membrana externa, e sua forma arredondada. Veja a diferença do ovo fértil para o infértil. O Ascaris lumbricoides possui um ciclo longo. A contaminação acontece pela ingestão do ovo fertilizado, com larva no estágio L2 e L3. A larva penetra na parede intertinal e vasos linfáticos e sanguíneos, onde viajam para o fígado ou coração. Quando finalmente caem no pulmão, as larvas se desenvolvem para L4 e saem pela traqueia e faringe, onde geralmente sofrem deglutição e vai para o intestino, onde ele se amadurece para a forma adulta. A oxiúriase é uma doença causada pelo parasita enteróbios vermiculares. Os enteróbios vermiculares têm uma cor esbranquiçada, possuem uma forma cilíndrica fidiforme. As fêmeas são maiores que os machos. Elas possuem cerca de 1 cm, com a cauda mais pontiaguda e os machos com o tamanho de 0,5 cm. O parasita costuma se localizar no intestino grosso. Neste local, ocorre o acasalamento e o macho morre após o ato. A fêmea costuma ir para a região anal e deposita seus ovos. Serão eliminados nas fezes, dando origem ao novo ciclo. Dentro do ovo protegido por duas membranas, estará uma larva na fase L3. E após 6 horas, ela evolui para se tornar infectante. A principal via de infecção é pela ingestão de alimentos pelo ovo L3, na forma infectante. A sintomatologia da oxiúriase, na maioria das vezes, ela é assintomática. Na forma sintomática, ela apresenta esses sintomas. Causa prurido coceira anal, dependendo da quantidade de parasita no hospedeiro. O parasita pode causar muita irritabilidade e infecções no local. Mais um parasita importante são os Ancilostoma duodenale e o Necatoamericanos. Responsáveis por causar a Angilostomiase, doença do amarelão. São vermes de formas cilíndricas, com cerca de 1 cm, com coloração branca. A principal diferença entre o Ancilostoma duodenale e o Necatoamericanos, é que o primeiro possui lâminas cortantes, na região bucal. E o segundo já possuirá pares de dentes. A transmissão do Necatoamericanos ocorre de forma direta. O parasita penetra. A penetração ocorre geralmente na região dos pés, entre os dedos. Comum para pessoas que já costumam andar descalças. Já a contaminação do Ancilostoma duodenale acontece por meio da ingestão de alimentos e a água contaminada pelo ovo do parasita, contendo a larva na fase L3. O ciclo dos parasitas é basicamente igual. Os dois caem na corrente sanguínea e onde passarão por diversos órgãos. A larva costuma ficar nos alvéolos dos pulmões. A larva se desenvolve para L3 e saem pela traqueia e faringe, onde geralmente sofrem deglutição, e vai para o intertínio, onde ele se amadurece para a forma adulta. Por fim, galera, o último parasita que vamos ver é o Estrongiloides estercorales, causador da Estrongiloidease. Ele é um verme que possui forma cilíndrica. A fêmea é maior que o macho e eles possuem diferenças nas pontas das caudas. Imagem. Este parasita tem um ciclo diferente dos outros. A começar pela reprodução, que acontece de forma assexuada, e a vida livre do parasita ocorre fora do hospedeiro. O humano se contamina pela larva L3, por penetração do parasita, ou por ingestão de alimento contaminado. O parasita cairá na corrente sanguínea e também começará o ciclo de evolução nos pulmões e terminará no intertino. Os sintomas clínicos podem ser desde problemas respiratórios ou intertinais leves ou graves. Vai depender do número de parasitas no hospedeiro. Espero que este vídeo tenha ajudado. Obrigado.